e vamos fazer uma pizza saborosa sem farinha e cheia de proteína então vamos lá a gente vai precisar de três claras duas colheres de sopa de piscílio cheio de fibra um scoop que tem 29 gramas de proteína sem sabor e eu uso essa aqui olha o isopur zero carboidrato cheio de proteína e vamos utilizar também alho em pó a gosto e sal a gosto estou usando o sal rosa e para misturar muito bem agora a gente vai levar na frijudeira a gente vai usar azeite, fogo médio, a gente vai despejar aqui não vou colocar tudo tá porque a minha frigideira é pequena se você tiver uma frigideira maior você coloca mais agora aqui vou tampar e esperar cozinhar depois de só virar e aí eu volto para rechear e olha já tá bem firminha na lateral agora a gente vai virar e agora eu vou rechear a minha pizza vamos precisar de molho de tomate umas duas colheres e um molho de tomate e um pouquinho mais queijo e mozarela e agora eu vou cobrir para esse queijo derretido Sim, vai baixar um pouquinho o meu fogo. Hum, olha que delícia. Hum, essa massa fica divina. Hum, olha essa pizza, sim. Hum, olha que massa linda. Hum, eu amei. Sem farinha, cheio de proteína. Hum, perfeita. Hum, essa massa maravilhosa. Hum, com essa mesma massa, sobrou um pouquinho. Hum, eu vou espirrar aqui o meu azeite e vou fazer mais fina, mas eu vou fazer um wrap, ok? É possível, essa massa é maravilhosa. Se gira assim, pra cobrir toda a superfície da frigideira. Agora eu vou tampar, esperar, cozinhar, alguns minutinhos. Hum, agora já tá bem firmezinha, eu vou virar. Vou só deixar torrar um pouquinho embaixo, ficar bem cozida. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Maravilhosa. Maravilhosa. Faça aí, me conta. Divulga. Beijo.